... ... ... ... Pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Uncensored Version Exatamente personne, sou uma série de Pokémon 6 C Sorra aqui no canal da Costa Games e estamos aqui para mais um episódio Se não me engano episódio número 13 Do Pokémon Uncensored Desde já, muito obrigado a quem está a assistir aqui no canal A série desde o início, para quem não é que não está a assistir desde o início É novo no canal, está a assistir agora, por favor vejam tudo desde o início Tem a playlist, tudo organizadinho É só visitar a playlist de Pokémon Uncensored E ver tudo de início E se estão a acompanhar a série Tudo normalmente Bem-vindos ao episódio número 13 E vamos para mais um episódio grande Aqui de Pokémon Uncensored E desde já Que tal começámos com uma luta de ginásio? Exatamente, vamos batalhar a Sabrina Se tudo correr bem, né? Se não houver aqui nenhuma Alguma nalga Alguma coisa a impedir-me De fazer isso Desde já Conto com o vosso like O vosso favorito também E o vosso comentário De dizer o que é que estão a achar da série E não se esqueçam De me visitar nas redes sociais Twitter e Facebook E aí na descrição Para falarem um bocadinho comigo Por isso pessoal Bora lá É já assim? Ah não Estão todas disfarçadas Não Estão todas disfarçadas Mas Os ginásios sem estarem disfarçadas Já é difícil Então Estão tudo disfarçado Não é mais Por favor Não faça isso Não tenho calma contigo Tu tem calma contigo Uma potion What the fuck Nice Fuck you bitch Fuck you bitch É bom que deses boa experiência É bom que deses boa experiência Ah pois dás É tudo sabrinas meu Não Esta não é sabrina De certeza absoluta Esta também não é sabrina Esta também não Uma pokebola Uma pokebola Full heel Nice Será que é já aqui? Um dildo Um dildo escondido Eu nunca fiquei Eu nunca pensei Nunca na minha vida Pensaria What? Ah Vai-te cedido Eu nunca pensaria Um dia Que iria ficar contido Por apanhar deles Mas Whatever Chupeta Ok chupeta Prepara-te para falecer Rapidamente aqui Nas mãos do trapicha Aguenta 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 Nice Com pouca vida Aguenta Trapicha Muito bem Nível 28 Desde já Yeah Sabes como é que é Yeah É a rima do costume Sabes como é que é Quem? Ghastly né? É a Ghastly Será que somos mais rápidos? Ou somos mais rápidos? Como é que é possível Não sermos mais rápidos? 5 níveis de diferença Bom bom Tu tens o Bite Também dá jeito De ganhar alguns níveis Por isso Vá Toca ao par Toca ao par um bocadinho Vá Bitezinho Bitezinho Aguang Aguang Bora lá Nice Muito bem Muito bem Muito bem Ok o Ghastly também já se foi E estamos cada vez mais perto Na Sabrina Antes disso Vamos curar O nosso Trapicha A minha voz está a falhar Me sou sorry about that Revive Capicha E agora Uma super pochon E já estamos preparados Jó Volta atrás Por aqui se calhar Sabrina está nua Desde já Olha lá Sabrina Hello there E uma subida a costa Sim A Sabrina está nua Queriam apostar? Eu disse que ela está nua Espera aí A Sabrina antes usava um chicote Por que é que agora? Que tal não é que não põe o chicote na mão dela No sense Cadabra Ei calma que eu tenho que saber Não podias começar com a Abra Pelo menos para aquecer Tem de ser logo um Cadabra Logo o Future Sight E isso espeta matar A bruta I want it Muito bem Trapicha Que paixão que eu estou a ter por este Pokémon Então quando ele evoluir Quando ele evoluir Venomoth 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 O inseto também Não sei se o efeito de ataque vai fazer muita coisa Exatamente Mas o Rock Slide é capaz de fazer mais Sai aqui Calma 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 Aguenta Ah o PSAK aqui é super efectivo Esqueci-me Oh da Costa Estás a jogar mal Estás a jogar mal da Costa Pensa um bocadinho Pensa um bocadinho Pica o cu Bora lá Tenta paralisá-lo Deixa-te pensar aqui que vai ser muito complicado Assim What the fuck Para disputar críticos Os meus Pokémons Meu O Bobo a dar conta disto Olha o Dragon Rage Super Potion no amarelo What the fuck Calma Vamos lá Bobo Mais um Ah agora é que estou levar com o Future Sight Fuck Aguenta Aguenta o PSAK Aguenta o PSAK Nice Special Defense Oh fuck Mais um Nice Phonics Venom Off Que Pokémon é este Calma 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 Como meu como é que ele pode ser tão forte meu Eu nem o conheço Eu nem o conheço Cá tá tá Tu vais salvar-me o dia Olha lá Bobo Vais usar o Rap, a sério? A sério que foste usar o Rap? Whatever, melhor para mim. Posso sempre usar uma Super Potion no Bobó. Vamos lá, Bobó. Vamos lá, Bobózinho. Um Bobózinho, assim, olha. Ok, mata-me lá com o Rap. Deve ser o primeiro Pokémon em toda a vida que me matou com o Rap. Bobó, bora lá. Agora o Bobó full healed. Vai usar o Dragon Rage. Mais um Intimidatezinho, assim, para a coleção. Dragon Ragezinho. Tchau, tchau, xing, ling, 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 ling. Eu não faço a mínima de qualquer maneira esse. Mindfucker! Mindfucker! What the fuck? Calma, 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 calma. Calminha, calmminha. A tua defesa e o Special Defense vai lá embaixo. Melhor ainda. Mas a versão Shiny é super fixe. Calma, 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 calma. Vai, perde lá mais um bocadinho da defesa e do Special Defense, muito bem. Vai lá no focinho agora, tens noção disso? Tchau, mindfucker. What? Não teve lógica. Se eu baixo o Special Defense e o Defense, ele devia estar morto agora, neste momento. Ok, vamos dar os dois super poxa, não ao mesmo tempo. Somos tão iguais. Ok. Será que somos mais rápidos? Não, porque não somos. Psykik. Acho que comentamos outro Psykik. Já, aguentamos, aguentamos, aguentamos. Eu sei que sim, a não ser que seja crítico. Nice, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nível 28, Bobo. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um crachazinho. Olha assim, easy, easy. Easy. Oh my god, ganhamos o Psykik. Tchau. Agora como é que somos daqui? O que é que somos daqui? A gente vem daqui. What? Vocês lutaram na mesma? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Vocês lutarem na mesma? Não percebem que vais-me fazer lutar contra um Oh No? A sério, vais-me fazer lutar contra um Oh No? Se calhar é a solução, é até lutar, até perder. Assim aumentes o teleportado para fora. Ah, mas perto de mim é, pô. Vamos lá ver até onde conseguimos chegar. Boboás vai a niquilar tudo, depois vencimos a Sabrina, parece básico. Ah, ainda passas para 29, se calhar. Hum, solou um pouco, o que é que se calhar já não conseguimos matar? À primeira, pelo menos. Ah, ainda conseguimos, boa. Ah, demos rape. E não passou de nível. Almoço de nada, nem de perto. Nem de perto, meu amigo. Oh no, please, damn son. Ok, bite. Dá-se um anito a todos, também? Vais passar para 29 agora, pelo menos, não vais? Pelo menos agora, para 29. Yay, bom nível, 29. Twister. Não, não quero. Das call, ok. Aguenta? Muito bem, muito bem, muito bem. Tchau, tchauzinho. Muito bem. Bem, o Bobo está a dar sweep esta merda toda. Mais guita. Talvez vamos ganhando uma guita extra. Tirem-me daqui, por favor. Aqui, por favor, tirem-me daqui. Man, tirem-me daqui, a sério, a sério. Por favor, tirem-me daqui. Não, é sempre a mesma coisa, este ginásio, meu. Por favor. Nice, 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 nice. Acho que nunca fiquei tão feliz. Olha, ganhei essa brinca, só para dizer. Sim, ganhei. Sim. Easy, easy, easy. Agora lá, já podemos usar o Fly também, que é bom. Só que nós não temos para aquela... Ah, temos o Gyarados, supostamente o Gyarados aprende o Fly. Supostamente. Podemos já averiguar isso. Peggy. Peggy, 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 peggy. Onde está os HMs? Os HMs. Ah, estou aqui. Fly. Fly, 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 niga, fly. O quê? Olha, bate-pluma já pode. Nice. Não seria como o bate-táver. Ok, bora. Também já temos o Fly. Quer que eu vá para este lado? Vamos averiguar. Olá, polícia. Out of my way! Gary? O nome é Purple. É o pai do Gary? É o pai do Gary? É sério. What? 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 Estou a ouvir coisas? Estou a ouvir coisas? Estou a ouvir coisas? Troubles? O que? Adeus, Blaine. Tu sabes demais. Sinto muito. Quem é aquela pessoa? Porquê que eu tive esta visão? Qual é o sentido? Isto aqui passou uma enorme história aqui. E depois no fim disseram que o Blaine sabia demais. Alguém o matou, porque não deu para ver o que é que o matou. Que até é algo engraçado, por acaso. Dá aquela pica para saber o que é que se está aqui a passar. Mas o que é que o Blaine sabia demais? O que é que o Blaine sabia demais? A gente cruzou-se com o Blaine na cidade passada. Quando saímos a Torre, cruzámos-nos com o Blaine. E o Blaine andava a olhar para uma estátua. Lembram-se, pessoal, o Blaine andava a olhar para uma estátua. Será que essa estátua esconda alguma coisa? Só sei que ele sabia demais. Deve ser algo relacionado com isso, pessoal. Eu aposto. Por isso, desde já, vou terminar o episódio por aqui. Vou deixar o suspense no ar, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero contar com tudo. O vosso apoio, que é sempre muito importante. O vosso like e favorito. O vosso comentário dizer o que é que estão achando da série também. Que é muito importante, pessoal. E sigam-me nas redes sociais, Twitter e Facebook, aí na descrição. E, quem viu até ao fim, vamos usar hashtag Blaine. Hashtag Blaine. E vamos ver quem é que realmente viu este episódio até ao fim, malta. Porque agora, pelo que parece, a história começou a ganhar algum interesse. Que eu gostei bastante desta cutscene. Porque deu-me aquele interesse de continuar. Mas vou deixar isso para o próximo episódio. Será que vamos descobrir o que é que aconteceu? Veremos, pessoal. E também espero por vocês no outro lado. Aí nesse lado. Por isso, mais uma vez, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até ao fim. Like, favorito. O vosso comentário aí na descrição. Não. O vosso comentário aí na zona de comentários. Twitter e Facebook na descrição. Espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus